E aí seus putos e lindones do meu canal, desta vez Dragão trazendo uma novidade para o ZSR. Eu consegui patrocínio e agora sim, agora patrocinado pela eSports, meu amigo Van Halley, ele chegou comigo, conversou e vamos premiar agora as pessoas que mais se destacaram durante um mês. Quem fizer mais pontos será, ganhará 11k e cash para escolher de algum item. Você escolhe o item, os itens que vão dar no total de 10 a 11k e você receberá os itens, entendeu? É bem simples, você tem 11k para escolher de itens a sua escolha para você receber. Você vai escolher, no dia que você vencer, você vai chegar para mim, dá boa, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Deu 11k, pronto, é seu, entendeu? Vai ser sempre no terceiro domingo de cada mês, sempre no terceiro domingo de cada mês que vai finalizar os ZSRs, entendeu? É uma semana em branco, praticamente, o mês tem quatro, tem quatro semanas, mas fica três semanas rodando, praticamente, fica quatro semanas rodando os ZSRs para fechar exatamente no próximo mês, entendeu? Vocês vão entender, vocês vão entender logo, logo. Então é isso, galera, só queria deixar essa notícia rápida e aproveite muito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho